Vocês podem estar nos seguindo aqui, evidentemente no AD, também no meu Facebook, Professor LFG, no meu Twitter. Nós estamos antenados, aqui os nossos endereços, você pode ver aqui o endereço, olha lá, Professor LFG. Nós estamos antenados em toda a rede social, portanto, onde você estiver comigo, tá firme lá. Meu artigo de hoje, inclusive, tá lá, partes, trechos dele já coloquei no Face, pode ver lá o nosso artigo. Sabrina está com a gente, Ricardo, Kézia, Denise de Cuiabá, Laís também, Wellington, Wagner, Marcelo, Janiane, já tá todo mundo ligadão aqui com a gente. Vamos então, segundo bloco, vamos ouvir o professor André Luiz sobre a prova de trabalho e a expectativa para hoje. Como é que tá a expectativa? Olha, na verdade, professor, primeiro, grande prazer estar aqui com meu querido amigo Alessandro Sanches, do qual eu tenho grande prazer de ter uma amizade pessoal com ele. E o senhor, né, que é uma das figuras do mundo jurídico que eu mais admiro de coração, nos conhecemos de longa data. E vários internautas. E vários internautas, principalmente esses internautas. Mas, o senhor sabe que o Alessandro estava falando agora, eu busco na OAB um pouco mais de coerência. Eu acho que o que falta na prova da OAB, nas correções da prova da OAB, é um pouco mais de coerência. Eu, de verdade, professor, eu não vejo nenhum problema na elaboração da prova. A prova de trabalho, inclusive, vamos ser justos aqui, não estava difícil. A prova de trabalho não foi uma prova difícil. A correção da prova de trabalho, ela deixou a desejar. E deixou a desejar por alguns pontos. Que já vem de algum tempo da prova da OAB. Pra vocês terem uma ideia, como a OAB tem atuado, Há mais ou menos umas três provas atrás, na segunda fase de trabalho, Caiu uma questão sobre uma pergunta do empregado que trabalhava no Brasil, Que foi contratado no Brasil pra trabalhar no exterior. E nós tínhamos, até então, uma súmula do TST, que era a súmula 207, Que o TST tinha falado que ia cancelar essa súmula. Mas, até então, a súmula estava em vigor. E o TST falou, olha, na próxima reforma que vai sair em tal data, Nós vamos cancelar a súmula. O que deve ser aplicado nesse caso, seriam as leis mais favoráveis ao empregado. E não o que a súmula 207 anteriormente falava, Que era a lei do país de prestação de serviço. O que aconteceu? Caiu uma pergunta desta na segunda fase. Exatamente assim, empregado contratado no Brasil pra prestar serviço no exterior. Eu lembro que eu até fui gravar os comentários da prova, E nos comentários da prova ainda falei, olha, a súmula 207 continua em vigor. Ela será cancelada, porque o TST já antecipou isso, mas ela está em vigor. Portanto, é a súmula 207 que vale. O que aconteceu? Eles não admitiram a súmula 207 porque a súmula seria cancelada. Não, ainda seria, está muito longe. Seria, está muito longe. O pior não é isso. O que eu falo de coerência é um negócio impressionante. O pior não é isso. Na última prova de primeira fase, caiu essa pergunta em direito internacional. E eles colocaram como se a súmula estivesse em vigência. Ou seja, quando a súmula estava em vigor, eles não admitiram a súmula. Depois que a súmula foi cancelada, eles falaram que a súmula vale. Então, o que falta um pouquinho é de coerência. É isso que eu comento muito com o Alessandro a respeito disso. E a gente conversando do prazer de estar aqui, lutando por uma correção justa com os nossos alunos. Porque também, professor, vou ser muito sincero, não adianta fazer um estardalhaço danado para ganhar aluno. Eu estou aí há praticamente 15 anos dando aula e, graças a Deus, eu acho que o maior patrimônio que eu tenho é meu nome. Não adianta eu ficar falando, ah, não, nós vamos fazer isso, nós vamos acontecer, nós vamos fazer aquilo. E no final das contas não acontece nada. Esse é o momento exato. Coloquei hoje até no meu Twitter, no Facebook. Falei, esse é o momento exato para a gente tentar alguma coisa. Começando aqui no Atualidades. E o que eu entendo dessa última prova de segunda fase? Caiu uma ação de consignação em pagamento. Perfeito. O que acontece é, nós tivemos muitos examinandos que fizeram uma reclamação trabalhista com pedido consignatório. Isso está juridicamente perfeito e eles não admitiram isso. O pior não é isso. Eu até trouxe aqui, para tomar o cuidado, a prova de 2009, que foi a outra vez que caiu uma ação de consignação em pagamento. E o espelho, e isso eu falo da própria OAB, a primeira vez que caiu essa consignação era espelho da avaliação da prova prática ou profissional de trabalho. Direito do trabalho, peça, quesito avaliado. Fundamentação e consistência. Peça. Opção 1. Ação de consignação em pagamento. Opção 2. Reclamação trabalhista acumulada com pedido de consignação em pagamento. A própria OAB, na prova 2009.2, já admitiu isso. Aí você vai chegar para mim e falar assim, Não, André, mas por favor, isso era outra banca. Por favor, gente, é uma instituição só. É, a Fundação Getúlio Vargas já está fazendo 10 exames. Claro, exatamente. Já fez 10 exames. Exatamente. É uma instituição só que nós temos. Eles têm que ser coerentes. E a prova de segunda fase, me perdoe se eu estiver errado, ela não chama a prova prática ou profissional? Exato. Ora, se você na prática está correto em fazer aquilo, eles são obrigados a aceitar a peça, a reclamação trabalhista. Não existiria, professor, nenhuma, mas nenhuma penalidade, caso na prática, ao invés de você entrar com uma ação de consignação, você fizesse uma reclamação trabalhista. Com pedido de consignação, o efeito é o mesmo. O endereçamento é a vara do trabalho, não muda nada. André, você está aplicando a fungibilidade. Sequer é necessário aplicar a fungibilidade nisso. Não precisa aplicar a fungibilidade, o critério é simples. E tem muita gente recorrendo em trabalho? Muita gente. E justamente por causa disso, professor, sabe por quê? Porque quem fez a tal da ação da reclamação trabalhista com pedido de consignação e pagamento, teve a peça zerada. Ah, tá. E aí... E aí não dá. Poxa, pelo amor de Deus, perde tudo. Estão com a gente, olha, Cris, Montini, Marília, Viviane, todo mundo dizendo, é um absurdo essa prova da OAB, a correção, né? Sobretudo, Joana de Minas Gerais, Abelardo, diz o presidente pode se negar a colocar em pauta? Não. O presidente não negou colocar em pauta. Ele marcou para as 19 horas a reunião e os conselheiros vão falar. Vão falar as 19 horas, Abelardo. Denise, aqui está com a gente, Joana, Valéria, Aline, Selma, Laís, Ávila, todo mundo aqui é antenado e cada qual com o seu problema. Muita gente de penal, muita gente de penal. E aqui, então, a expectativa para hoje às 19 horas, que começa a reunião às 19. A gente não sabe que horário vai acabar essa reunião. Nosso programa hoje à noite começa às 20, com o João Aguirre. Eu, durante todo o programa, se me surgir qualquer informação, eu passo para vocês. Eu vou atualizar vocês na hora, porque nós temos conselheiros lá dentro da UAB que estão em sintonia com a gente e dão as notícias. Não é quebrando nada, sigilo, não é nada, não. Simplesmente notícia do que está lá dentro, só se aceitou ou não aceitou. E até um pedido meu, professor, se o senhor souber de alguma coisa, também coloque no seu Twitter, no seu Facebook, para que a gente mesmo possa acessar e acompanhar isso com os nossos alunos. Hoje à noite, de fato, acho que conviveria nós todos estarmos antenados. Isso. Todo mundo, porque assim que tiver uma fumacinha lá branca, melhor seria uma fumacinha branca. Vamos ver, né? Porque, de repente, os conselheiros podem fazer com que mude alguma coisa. Agora, tem um provimento, realmente, tem um provimento da UAB que joga toda a responsabilidade em cima da Fundação Getúlio Vargas. E ele diz, nós não temos nada a ver com a prova. Só que o mandado de segurança, eventual mandado de segurança, se alguém for impetrar, é contra a UAB, contra a Fundação ou contra os dois? Quem está por dentro do mandado de segurança? Muito bem. Nós fizemos um mandado de segurança na prova anterior, colocamos aí alguns alunos, então, com a condição de impetrar, de ajuizar, fizeram o ajuizamento do mandado de segurança. E foi bem interessante, porque em um dos casos, em um dos casos, o juiz pediu para corrigir o polo passivo e excluir a UAB. No outro caso, mantiveram os dois. Os dois. No outro caso, mantiveram os dois. Nos dois casos, indeferiram a liminar, e eu acreditava lá que o recurso fosse julgado em sua segurança, aliás, que a ação de mandado de segurança fosse realmente julgada até o seu final, mas eu acho que até perante os próprios alunos, graças a Deus, isso não aconteceu, porque o mandado de segurança perdeu o objeto, já que eles foram aprovados no décimo exame, os dois alunos. Mas em um dos casos, realmente, houve pedido de correção do polo passivo do exame. Bacana. Vianney, aqui, o internauta nosso que está sintonizado, disse para você falar algo do 769 da CLT. Caiu o 769? Caiu na prova? Caiu na prova do 769 da CLT, que é a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. É isso que eu falo, mais uma vez. Veja bem, quando nós propomos uma reclamação trabalhista, nós temos que fazer fundamentada no artigo 840, e já com a aplicação subsidiária do 282 do CPC, que complementa os requisitos da petição inicial. No pedido consignatório, nós temos que falar do 890 do Código de Processo Civil. Mas isso também não precisa ser a fundamentação da peça. É isso que eu quero que vocês entendam. Não há necessidade de ser a fundamentação da peça. A fundamentação da peça poderia ser direto na consignação em pagamento, claro, perfeito, está certinho, e aí aplicaríamos o 769. O que acontece é, é óbvio que se eu estou aplicando o Código de Processo Civil, eu estou me utilizando implicitamente do 769, ainda que eu não o descreva na hora da prova. Ou seja, eles estão procurando, me desculpe a expressão um pouco vulgar, pelo em ovo. Porque, se eu estou aplicando o CPC, necessariamente, a aplicabilidade do CPC, ela só é válida em razão do 769 da CLT dispor sobre essa aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Então não haveria necessidade explícita de você falar isso. A partir do momento que você jogou o CPC, você já está falando dessa aplicação subsidiária. Mas um motivo pelo qual eles tiveram uma correção um pouquinho severa demais. Mas o que eu busco mais que isso é, tirou um meio pontinho aqui, tirou 0,25 aqui, isso está errado, está certo, está errado. Não, tudo bem. O que eles não podem é tirar cinco pontos dos nossos alunos, dos examinandos, cinco pontos, se eles não erraram a peça. Eu vou ser muito sincero, professor Luiz Flávio, meu querido amigo Alessandro, eu vou ser muito franco. Eu também não concordo com algumas argumentações que eu tenho ouvido por aí. Ah, não, a peça no espelho vale meio ponto. Então, se você errar a peça, você só pode perder meio ponto. Eu não chego tão longe. Sinceramente, eu não chego tão longe. A grande questão é, você que fez uma reclamação trabalhista e pediu para consignar o pagamento, você não errou a peça. A própria OAB, ela trouxe essa possibilidade na outra situação que caiu a consignação. Ela não pode ser incoerente dessa forma. E é isso que a gente busca lá. Eu repito, a prova não foi mal elaborada, a prova é uma prova correta, não foi uma prova difícil. O que nós não podemos admitir é incoerência e injustiças na correção. E é só isso que a gente está buscando aqui. Temos o Cristiano Rodrigues no ar, ele está falando do Rio de Janeiro. Cristiano, tudo bem? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Cristiano Rodrigues. Já está com a gente? Cristiano Rodrigues. Bom, daqui a pouquinho entra o Cristiano Rodrigues. Ele já está centralizado com a gente para comentar a prova de penal. E também nós estamos acertando o contato com o professor César Bittencourt, que está em Brasília, que está lá. Inclusive aqui, quem fala que a Joana diz o seguinte, a Joana, não, nós vamos impetrar 1.500 mandados de segurança amanhã em penal. Então é possível que a turma de penal realmente vá coletivamente forte, fundo aí nesse campo. Bem, vamos lá então. Enquanto a conexão com o Cristiano Rodrigues retoma, vamos ver aqui o seguinte. Qual é, coletivamente, pode um só mandado de segurança a todo mundo junto ou um para cada um? Como é que seria? É, o mandado de segurança, ele... O André me corrija se eu estiver errado. Ele tem uma restrição em relação ao juizamento da ação, à legitimidade. e isso só poderia ser feito se realmente eles estivessem encabeçados por um partido político ou um ente desse tipo. Agora, do contrário, o que eles devem fazer é realmente impetrar diversos mandados de segurança de modo individual. Não é isso? Eu acho perfeito. Eu acho que não é o caso de mandado de segurança coletivo. Cristiano Rodrigues, tudo bem? Pronto. Cristiano, tudo bem? Sim, Luiz Flávio, tudo bem? Estou me ouvindo. Está bem, você está acompanhando o nosso programa, não é isso? Estou sim, estou acompanhando vocês aqui desde o início. Bacana, então. Ótimo, então. Vamos só. Cristiano, sintetiza para nós. Prova de penal, os principais problemas. Estamos sabendo. Tem muita gente de penal lá em Brasília, agora, na frente da UAB. Estão com o professor César Bittencourt. Eles estão pensando em mandado de segurança. Você vê perspectiva boa para esse mandado de segurança, Cristiano? Bom, boa tarde, Luiz Flávio. Boa tarde, André. Meu amigo André Luiz. Um abraço aí para o Alessandro Sancho, também meu irmão, meu amigo, parceiros aí de LFG. Bom, Luiz Flávio, a prova de penal gerou muita polêmica, né? Muito problema. Na verdade, o problema de penal acabou se dividindo em dois caminhos. A gente tem um problema, que eu comentei, inclusive, no LFG Comenta, no dia da prova, que a peça está mal redigida. Ou seja, faltam informações importantes e primordiais na peça. Todo mundo já está até sabendo. Se refere a onde estaria o tal do carro da Jane. Se ela teria deixado o carro no Mato Grosso ou se teria rompido a fronteira para o Mato Grosso do Sul. Então, como isso não foi dito, começa a se perguntar se seria cabível ou não a gente questionar a desclassificação do furto. Então, o problema de interpretação, efetivamente, é um problema de interpretação gramatical, interpretação de texto. Não está claro no enunciado aonde foi parar o tal do carro. Esse é um dos maiores problemas. Eu acho que é o grande problema centro da discussão. Por outro lado, depois das manifestações de muitos autores renomados do direito penal, surgiu uma discussão muito mais técnica, simplesmente uma discussão dogmática, em que se questiona, de um lado, a posição do professor César Roberto Bittencourt, que defende que, cruzando a fronteira estadual, o furto estaria qualificado. E que, portanto, não importa se o intuito seria vender o carro no estado do Mato Grosso do Sul ou seria vender o carro em outro país, como diz a questão, no Paraguai. Por outro lado, a posição do professor Guilherme Nutt, que afirma que, na opinião dele, não há necessidade de se questionar a peça em face do carro ter ou não cruzado a fronteira. De acordo com o professor Nutt, como a peça afirma que ela queria vender o carro no exterior, o fim específico da conduta de furto dela é o que mais importa. Então, o intuito do professor Guilherme Nutt, mesmo que o carro tivesse rompido a fronteira do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul, o furto não teria que ser qualificado, porque a peça deixa claro que o intuito dela era vender o carro em outro país. Então, aí, na posição técnica do professor Nutt, a discussão toda perde sentido. Me parece que, seguindo a linha do professor César Roberto Bencour, que é, inclusive, uma posição dominante nesse sentido, a discussão toda deixa de ser no âmbito penal, porque, na posição do professor César, a pergunta é, onde o carro foi parar? Então, aí já vira uma questão de interpretação de texto. Para o César, rompeu a fronteira, e para boa parte da doutrina, rompeu a fronteira estadual, não importa se queria vender no outro estado ou no exterior. O furto estaria qualificado, e aí a tese de desclassificação não seria cabível. Mas, me parece, sinceramente, que o grande problema será questionar que a peça está mal redigida, na verdade, a questão está mal redigida, porque falta essa informação. E aí, sim, diante de tudo que foi dito, vai ter gente que fala, olha, eu acho que o carro rompeu, sim, a fronteira diante do que foi narrado. E vai ter gente que vai dizer, não, eu acho que o carro não rompeu a fronteira. Esse é o problema. Uma peça e uma prova não podem deixar esse tipo de dúvida. Não podem deixar margem para dúvida. Não posso eu, aluno, que estou fazendo a prova, adivinhar se o que está escrito ali subentende. Se cruzou ou não cruzou a fronteira, tem que ficar claro. Então, acho que o centro da discussão, acima de tudo, vai ser o problema de como essa peça foi, como esse enunciado foi redigido, porque ele está obscuro, ele está sem informações que são primordiais. Eu acho que até em sede de mandato de segurança, assim, o meu conselho, se eu fosse discutir alguma coisa, eu não discutiria a questão técnica, penal, eu discutiria a ausência de informações de enunciado. Porque ambas as posições podem ser imaginadas aqui. Do mesmo jeito que muita gente está dizendo, para mim, o carro cruzou a fronteira, a gente teve vários alunos que entenderam que o carro não cruzou a fronteira. Aí fica tudo no plano da imaginação, no plano de adivinhar o que é que aconteceu com o veículo numa questão. E esse me parece ser o maior problema. A falta de informação, a falta de clareza no enunciado. Ok, Cristiano, ok, belo esclarecimento, porque este esclarecimento do Cristiano é válido também para outras provas. A questão é a formulação. Claro, e ocorreu isso empresarial. Empresarial ocorreu a mesma coisa. Eles reclamam também de tributário, reclamam sobretudo de administrativo. Não, sobretudo. Muita gente reclama. Então, legal, Cristiano. Sensacional. Sim, mas Cláudio, eu só vou fazer apenas uma consideração, porque acredito que as pessoas vão perguntar assim, Bom, e o que você acha a respeito disso? Me parece que, diante dessa falta de clareza no enunciado, o justo, com justiça, me parece sim, seria a atribuição dessa pontuação referente à tese de desclassificação, eu acho que isso é o mais razoável, a todos, ok? Tanto aqueles que acreditaram na desclassificação e defenderam isso porque imaginaram que o carro não tivesse rompido a fronteira do Estado, quanto aqueles que também, por adivinhação, que teve que ser por adivinhação, defenderam que o furto era qualificado porque entenderam que o carro havia rompido a fronteira estadual. Me parece que o justo, principalmente em razão dessa má formulação do enunciado, seja atribuir os pontos da tese de desclassificação e tudo que decorra dela, obviamente, aí é uma questão da banca analisar o espelho, para que todos os candidatos recebam essa pontuação, na minha opinião particular, referente a todo o aspecto da tese de desclassificação. Eu acredito que anular a tese inteira me parece ser um pouco de exagero, mas também pode ser um pleito a ser feito, né? Mas o justo, diante dessa obscuridade denunciada, realmente me parece ser isso, que os alunos recebam essa pontuação referente à tese, tanto quem pediu a desclassificação quanto quem não pediu. É importante dizer isso, Luiz Flávio, porque os dois entendimentos me parecem razoáveis, entender que cruzou ou que não cruzou, já que não está afirmado e está tudo no plano das ideias. Bacana, Cristiano, sensacional, obrigado pela sua participação, bastante esclarecedora. Nota 10, avante, avante. Obrigado, Luiz Flávio. Um forte abraço a você que todos aí, sucesso e avante. Abraço, Cris, parabéns com você. Avante, avante, sucesso. Abraço, até abraço a mim. Temos na expectativa para hoje a noite. Denise informa que serão 1.500 mandados de segurança individuais e não coletivos. Ah, perfeito. Individuais. É esse o critério. É esse o critério. Keila também nos acompanhando, Adriano, Joana. Joana, estamos tentando um contato com Joana, porque Joana é... Se Joana conseguir, ela está bem por dentro, ela está com todas as opiniões. E também se a gente soubesse de alguém que está lá na UAB, se alguém que está na UAB, a gente poderia, se a Joana souber, alguém que está lá na porta da UAB, para a gente fazer esse contato. Mas, em suma, e também já busque o César Bittencourt. Por favor, já chame o César Bittencourt. Tá? Joana está aqui, Denise, Ricardo, Viviane, Bruno, está todo mundo, que é Albinha, todo mundo antenadíssimo aqui. Agora, já sabemos, então, o mandado de segurança é individual. Vocês têm notícia de que alguém já ganhou algum mandado de segurança em qualquer prova de UAB ao longo da história? Eu não me lembro. Na minha memória, eu não tenho arquivada. Eu tenho notícias de liminares concedidas. Liminares. Liminares concedidas, eu tenho notícia. Mas o mérito não... O mérito, eu não tenho notícia sobre a manutenção disso. O que você acha, Ale? Até foi interessante que eu comentei certa vez a esse mesmo respeito. E aí, alguém colocou na internet lá umas decisões liminares. Bacana. Dizendo com o nome de sentença, que era justamente para fazer lá aquela coisa toda, aquela maluquice. Não. Liminar sim. Liminar sim. Mérito não. Segurança ainda não. Vamos ouvir Joana. Joana é uma das internautas que estão manifestando e ela é da prova de penal. Joana, boa tarde. Tudo bem, Joana? Boa tarde, professor. Você está em que cidade? Falando de que cidade, Joana? Eu falo da cidade de Rio Casca, Minas. Fui aluna da primeira... Isto. Sua prova foi de penal, Joana? Você fez penal? Eu falo da cidade de Rio Casca, Minas é... Eu perdi o contato. Primeira e segunda fase. Foi de penal, Joana? Exato. Isso. Você fez penal, Joana. Foi isso mesmo? É, Joana. Alô? Sim, Joana. Estamos com problema de comunicação, gente. Você fez penal, Joana. Foi isso mesmo? Sim. É o telefone dela? Alô? Oi, Joana. Sim. Alô? Agora estamos te ouvindo bem. Diga, Joana. Alô? Tá bem, Joana. Vamos fazer nova ligação. Alô? Nova ligação. Vamos fazer nova ligação. Porque nós não estamos conseguindo a conexão boa com a Joana, que está lá no interior de Minas. E o ideal seria alguém lá de Brasília. Mas de Brasília, César Bittencourt. Então, vamos chamar o César Bittencourt, que está lá em Brasília. Vamos chamar o César. Legal, bacana. É todo mundo antenado, gente. Na verdade, mobilizou muita gente. Com esse momento que nós vivemos de protestos nacionais, eu falei isso hoje de manhã com o professor Leonardo. Leonardo é o advogado da UAB, Leonardo Avelino, que é o responsável pelas provas. Portanto, ele trabalha na equipe, na diretoria do Marcos Vinic. Nós conversamos hoje de manhã e aí eu ponderava o seguinte. Com essa história de protestos hoje nacionais em virtude das redes sociais, tudo ficou fácil. A comunicação ficou muito rápida. Então, o que vai acontecer? Eu disse, olha, vamos ver talvez um volume medunho de mandado de segurança em virtude desse interesse coletivo em torno de um só assunto. E é o que tudo indica isso. E é o que é muito bonito de ser feito, porque, afinal de contas, nós, alunos de direito, porque nunca paramos de ser, a gente tem que correr atrás, primeiramente, inclusive, do nosso pleito, para depois poder correr atrás dos outros. E uma coisa importante, professor, e eu parabenizo demais o Atualidades aqui, essa iniciativa, a gente não está fazendo isso exclusivamente para fazer barulho. Não é o tal de um movimento que fala assim, ah, não, a gente está fazendo isso. Não é isso. Tanto é verdade que eu e o Alessandro poderíamos muito bem termos nos manifestado sobre isso antes. A gente só não fez, porque não era o momento correto. A gente falou assim, não adianta a gente inflamar os nossos alunos, falar, olha, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, porque daqui a pouco eles olham e falam assim, olha aí, não é isso. E é aquilo que a gente estava falando. Tenho certeza disso. Sua amiga pessoal dele, de frequentar casa, um do outro, nossas, minha noiva, a esposa dele, são amigas. Ou seja, a gente não faz isso, gente, para ganhar simpatia de vocês. Nós estamos aqui no momento e na hora certa para que a gente possa agora sim falar, é hora de bater. À noite, hoje, nós teremos uma grande informação que pode, inclusive, ser passada em primeira mão aqui quando você estiver com o nosso querido amigo também, o professor João Agui, aqui à noite, vai certamente estar nas suas redes sociais e a gente vai estar antenado, ligado nisso, porque a gente precisa também dessa informação e dos contatos lá dentro para saber o que pode acontecer e não simplesmente jogar um barulho para falar, vamos lá, isso a gente não precisa fazer. Graças a Deus, nós temos um nome a preservar e a gente não precisa fazer isso, não é, Alessandro? Infelizmente, o oportunismo nessa hora é sempre... O oportunismo nessa hora é algo pouco bem-vindo, não é? Mas acabam se aproveitando muitas vezes da ingenuidade do nosso aluno para fazer captação. Realmente, não é a postura que nós oferecemos aqui. Uma questão bem interessante que o professor André Luiz colocou e sempre tenho admiração por tudo que o professor André fala, é a questão da coerência. Vejam que, depois de eu ter falado, o André Luiz ter dito e o Cristiano também, a gente chega no mesmo volume, eu vou comparar as questões que acontecem no exame. No exame 9, em empresarial, faltou uma informação. E os alunos impetraram o mandato de segurança. Que, aliás, é bem interessante. Eu montei o mandato de segurança para eles, os alunos me pediam um inbox e eu ia enviando o mandato de segurança. Tenho feito isso desse mesmo modo. Então, acho que é mais interessante. Bom, os alunos fizeram o mandato de segurança e faltava lá um elemento que tinha que ser adivinhado. Era necessário saber se aquela decisão, que era a respeito da calção real na falência anterior, se tratava de uma interlocutória ou se tratava de uma sentença. Se o aluno ia fazer um agravo ou apelação. Então, a banca disse o seguinte, a gente não pode fazer dois espelhos porque não tem cabimento fazer um espelho para agravo e um espelho para apelação na mesma prova. Aí vem a prova de tributário e faz sete espelhos. Tema livre de redação de volta de férias. Você pode fazer o que você quiser. Escreve uma carta de preposto ou uma procuração. Sete peças. Aliás, a apelação e agravo estava no meio dessa conversa. Incrível, hein? Incrível. Agora, a penal me vem novamente com o esquisito de falta de elemento. Então, peça anterior, o professor André Luiz me demonstra lá uma reclamação trabalhista com pedido de consignação, aceito. Dessa vez, eu já não quero aceitar mais. Alessandro, só um minutinho, só. César Vittencourt está na linha, como ele está em Brasília. Vamos ver se ele tem alguma informação direta da UAB. César, boa tarde, César. Boa tarde, Luiz Flávio. Tudo bem? Tranquilo? UAB, César, ou não? Não, eu estive na UAB, estou no escritório, ultimando o mandato de segurança. E qual é a sua expectativa, César? Qual é a sua expectativa? A expectativa, vamos dizer assim, a situação, melhor dito, a expectativa é da gente conseguir 100%. Mas a UAB, através do presidente Marcos Vinícius, que teve uma reunião prévia ontem da diretoria da UAB só, ou seja, o presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, tesoureira de Juntos, em cinco pessoas, na diretoria, deliberaram internamente de que, por razões regimentais, não cabe ao Conselho examinar a questão e que não há previsão de recursos para ele. Então faz um discurso moralista, legalista, e não enfrenta a questão, não examina. Fecha os olhos, dá uma de avestruz, coloca a cabeça no buraco, não quer enxergar a realidade. É cômodo, interessante, de repente, para ele, a UAB, receber 25 milhões para cada concurso que faça, com 124, 822 inscritos a quase 25 milhões. Então, como os conselheiros, ninguém pediu efetivamente para submeter a julgamento, para fazer questionamento, então naqueles iniciais de questão de ordem, administrativo, etc., ele apenas comunicou que estavam, se inscreveram 10 conselheiros para falar, apenas pedindo os clarecimentos, tentando sim. E ele disse que, enfim, que deixasse depois os clarecimentos mais tráqueos, porque não estava em pauta, e que, depois das 19 horas, o presidente da Comissão Nacional, um conselheiro, estaria à disposição para prestar esse clarecimento para os próximos concursos, ou seja, simplesmente se negando a enfrentar a questão. Me parece, me parece, então, que os conselheiros dificilmente vão conseguir colocar em julgamento. Ainda há o doutor Medina, que é de Minas Gerais, Paulo Roberto Medina, insistindo que ele vai conseguir fazer isso. Se eles conseguirem, se alguém impedir, efetivamente, é possível que coloque em julgamento. E se colocar em julgamento, a decisão vai ser favorável à anulação, acreditamos nós. Mas, por via das dúvidas, como já foi negado, o Estado. Então, de primeira mão, dando para você, nós estamos com o mandato de segurança pronto, vamos entrar nos próximos minutos. Há já hoje mesmo? Ainda hoje. Ainda hoje? É o primeiro mandato de segurança. Um ou vários, César? Não, aqui hoje sairão dois. Dois? Simultâneos, para verificar. Mas serão vários, porque nós entraremos com outros, entraremos também regionalmente, nas regionais, com as cinco. Entende? Na verdade, eles falam, nós temos 2.200 pessoas para entrar com o mandato de segurança. É. Estamos colocando 50 em cada mandato. Isso só na área de penal, né, César? Só na área de penal, por enquanto, porque o que está acontecendo com o direito administrativo, trabalhista, etc., é uma vergonha nacional. Ah. Não é possível que a ordem que prega moralismo e legalidade, que diz que luta, aliás, tem histórias nesse sentido, pelos direitos civis e garantias fundamentais, pela transparência, vergonhosamente, não queira enfrentar. Sabe que nacionalmente, todo mundo está debatendo os erros graves, graças, insuperáveis na questão prática e outras questões também, então, ele não está querendo enfrentar. Ele, como presidente, ditatorial, impediu, até então, que o Conselho pudesse examinar. Deixou, alegou, óbvio, regimental. Então, na realidade, nós fizemos o possível, aguardamos até esse momento, para ver se a ordem teria uma saída honrosa, isto é, reconhecesse, em respeito ao seu nome, a sua história, e a sua pregação moralista e legalista, e pedindo transparência em eleições limpas, nós também pedimos que a OAB seja, faça provas limpas e transparentes, que além de fazer provas limpas e transparentes, divulgue a composição dos examinadores, que não se escondam atrás do anonimato, dizendo simplesmente que é a banca. Então, parodiando Mangabeira, que falando sobre o povo, que perguntava, mas quem é o povo? Em que rua mora o povo? Onde anda o povo? Quer dizer, nós fazemos a mesma coisa, quem é a banca? Quais são os seus componentes? Quais são os seus nomes? Quais são as suas qualificações? Quem são eles? Onde reside? O que fazem? Nós temos o direito de saber quem nos examina. Até, se for o caso, nas bancas sérias, do concurso público, para poder impugnar. Então, a OAB está infringindo exatamente o que condena. É a falta de transparência, de arbitrariedade, de falta de moralidade. Na realidade, ela está infringindo abertamente o princípio da legalidade. Está sonegando os direitos dos cidadãos. São milhares deles. Milhares. Porque desses 124 mil, eu não tenho uma formação precisa. Mas calcula-se em torno de 8, 10 mil que optaram pela área de penal. E essas pessoas todas estão sendo prejudicadas pela intransigência do presidente, do Marcos Vinícius, que pôs a de bom moço, que pôs a de legalista, de garantista. Enfim, está falhando, está ignorando, está desrespeitando milhares de pessoas. Então nós chegamos até aqui, Luiz Flávio, como professor, indicando, demonstrando tecnicamente os erros, grosseiros, insuperáveis, as contradições, as omissões, as lacunas, todas que impedem, quem sabe, direito penal responder adequadamente. Você viu que nós temos aí vários juízes federais, desembargadores, como desembargador Torinho Neto, respeitados, doutrinadores, tipo Pachére, não falam em mim, falam nos outros. Todos seguindo o mesmo caminho, dizendo que a questão é nula e que não pode ser resolvida. Tá. César. Pois bem. Aí, Luiz Flávio, a gente tem que trazer, dizer, a partir de agora, desse momento, eu vou atuar como advogado, pro bono. Nós não temos nenhum interesse em honorários, não precisamos disso, não nos interessa. Mas esse povo não pode ficar dizimado como a OAB tem feito até aqui. A OAB e a Fundação de Túlio Vargas, que se negam. Se você olhar as respostas dos recursos, os fundamentos para indeferir os recursos, são cópia-cópia, cópia-cola. São genéricos, são mesmo para todo mundo, todos iguais. É uma vergonha. Isso aí o Ministério Público Federal vai ter que investigar, porque seguramente dá, no mínimo, alguma coisa de fraude, de lesão, de ofensa a direitos fundamentais dos indivíduos. Bacana. Nós aqui não estaremos entrando na matéria criminal nem de improbidade administrativa. Estamos entrando apenas com o mandato de segurança, buscando a solução, então, rápida, para que o judiciário anule a questão. E é bom que se diga, Luiz Flávio, que nós não estamos questionando o mérito das questões. Nós não estamos entrando nesse mérito que o judiciário... É o aspecto formal, né, César? O aspecto formal, mas também, claro, a nulidade na construção, na elaboração, na concepção, que é irrescondível da forma como estão ali colocados. Isso. Então, para anular isso, nós temos jurisprudência, o próprio Supremo já reconheceu a relevância geral em um determinado das Cortes, que é, aliás, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. E temos outras decisões dos STJs e dos Tribunais Interiores, também reconhecendo a possibilidade de anular a questão por má formulação, por deficiência, por dificultar, para haver mais de uma possível interpretação. Então, nós estamos convencidos, Luiz Flávio Gomes, que a gente vai alugrar isso. Primeiro, estão indo agora dois mandatos de segurança. e iremos com outros pelos cinco tribunais regionais. Tá. Porque aqui nós entraremos, então, contra o Conselho Federal e entraremos nos regionais contra as OADs e a Fundação de Turo Vargas. Tá ok. Abrindo o jogo. Grande abraço. Ah, escuta, quer saber quais são os pedidos liminares? É, os pedidos de liminares. Você está pedindo liminar, é isso? Estou pedindo liminar. Primeiro, suspensão do andamento do procedimento do novo exame de ordem, que é o décimo primeiro, que já iniciou. promulgando pelo menos a situação. Segundo, suspensão dos efeitos da publicação do resultado final do exame 10 disponível no site tal. Isso. Terceiro, determinar a fundação de Turo Vargas e a ordem desabrigada do Brasil, que para fim de transparência e melhor exame do mérito, refitou a divulgação dos nomes e qualificação dos integrantes da contestada banca pelos fundamentos expostos. Tá? E o pedido final depois. Pedido de mérito. Tá bom, querido. César, legal, então. Legal, nós estamos com texto aí para o pessoal, o teu pessoal vai para a publicação, pediu para a atualidade aí, pode postar. Tá legal. Não, César, está todo mundo antenado, a expectativa é muito grande, sobretudo pelo seguinte, olha, o professor José Aras, de Salvador, nosso amigo José Aras, postou no Facebook dele agora há pouco que foi deferido, o pedido foi deferido e o assunto será tratado às 19 horas. Eu acho que precisa entender... Não, viu, Luiz Flávio? Precisa entender bem isso, né, César? Luiz Flávio, tem um erro na informação. Ah. Eu estava lá no conselho. É. O que aconteceu? O Marcos Vinícius, o presidente da UAB, impediu que o conselho entrasse no MEC, ele apenas fez uma comunicação, aquela no início ali, dentre as várias coisas, dizendo que a diretoria ontem tinha sido reunida e ratificado que não há possibilidade por óbvio regimental do conselho enfrentar essa questão. Que o conselho tem que respeitar o seu próprio regimento. Então, que não pode entrar no MEC. MEC que quem faz, ele disse publicamente lá que as questões são feitas pela Fundação, mas são encaminhadas para a UAB que examina as questões e seleciona aquelas que quer aplicar. Isso. Ela é parceira. Isso está no site gravado da UAB. Eu não tenho outra coisa, mas ele disse isso. Então, dez se inscreveram para pedir esclarecimento. Ele impediu. Três falaram, mas não pediram para colocar em julgamento. Pediram para fazer esclarecimento. E ele disse, a partir das 19 horas, o presidente da Comissão Nacional do Exame da Ordem, doutor Fulano de Tal, estará à disposição para prestar os esclarecimentos que quiserem para os próximos exames. Esse aqui não pode mais mexer. Essa é a informação. Então, a outra informação que vai ser decidida lá, só se ele for novo agora à tarde. porque tem alguns conselheiros tentando, insistindo, ver se consegue demovê-lo para fazer. Mas é ditatorial. Ele não estava permitindo que os conselheiros examinem. E, além da verdade, nenhum conselheiro, até a hora da manhã, até o meio-dia, passado, dali uma hora, tinha, sim, imposto, pedido para que colocasse em julgamento. Apenas que dizem o conhecimento. Mas eu sei que tem alguns conselheiros, tipo o Paulo Coberto Medina, lá de Minas Gerais, o professor Fernando Santana de Salvador, tem um gaúcho também lá, que é o Renato Figueiro. Temos alguns, estou esquecendo também, o candidato Albuquerque, lá da Ceará. Enfim, tem alguns conselheiros que estão realmente interessados, a fim de fazer, de forçar um pouco esse julgamento. mas não foi o pedido, não fizeram. O pedido prometeu que antes de terminar a sessão, ele vai forçar a barra. Não sei. Tá bom. Tá ok? Legal, César. Vamos ficar atentos, César, porque de repente, se houver ali alguma solicitação dos conselheiros, de repente, o presidente volta atrás e bota o assunto... Pode ser, às 19h, eu olho no display, eu vou estar lá. Tá, bacana. E a gente vai estar antenado contigo, César, tá bom? Grande abraço. Grande abraço, grande abraço. Tá ok. Avante, avante. Gente, vamos para as nossas considerações finais, então. É uma expectativa. Estamos na expectativa. Estamos ainda, né? Na expectativa, aquilo que havia dito no início do programa. Primeiro momento, não dá para ser otimista com relação ao que pensa o nosso presidente, bom, o presidente da UAB, né? Não dá para ser otimista. A gente já percebeu pelo comunicado que se colocou no site. De toda maneira, a gente vai avançar. Em empresarial, a gente vai seguir para fazer cumprir o espelho, já que se colocou no espelho, o aluno cumpriu a exigência, atribui o ponto. Acabou. Segundo ponto, vamos bater na questão do parágrafo único lá do artigo 85. Me parece que o artigo 85 já resolve a questão. E aí, é claro, que o examinador, em grande parte das vezes, não achou o parágrafo único que também foi colocado pelo aluno. Terceiro ponto, bater na questão da isonomia, que é um problema que eu tenho certeza assombra outras áreas como também trabalho. E bater nas questões de empresarial, tanto da questão 1 quanto da questão 4. Fizemos o fundamento de tudo isso. Formulamos todas as questões, as nossas ideias, sugestões, levamos adiante. E aí, vamos esperar aí agora que realmente a gente coloque em pauta. Ouvir, Joana. Joana, agora, vamos ver se te ouvimos. Joana, boa tarde. Boa tarde, Joana. Boa tarde, professor. Isto, sua prova foi de penal, Joana? Sim, minha prova foi de penal. Tá, você acompanhou agora as explicações do professor César Roberto Bittencourt? Você acompanhou? Sim, sua prova foi de penal, Joana. Ou não? Eu... Sim. Sim. E a gente está nesse movimento, ouvi, enfim, a gente está nesse movimento desde o resultado do espelho. Isso. E sua expectativa, qual é, Joana? Sua expectativa? A nossa expectativa desse movimento que a gente fez do Quinto Poder é altamente positiva. O nosso pessoal que está próximo, que está em Brasília na manifestação, a gente não vai arredar o pé. Seis horas, todo mundo vai estar lá. Nós temos o posicionamento favorável da maioria dos conselheiros, como o nosso professor Bittencourt falou. Tem uma questão também de um erro crá, que o Pachelli levantou no enunciado da prova, que foi a questão da perseguição, perseguição, né, da Jane, que é ininterrupta, mas aí tem uma questão de entendimento. Ela foi ininterrupta, sim. pegou, foi direto o tempo todo atrás dela, teve a perseguição, mas ela, professor, não tinha como visualizar a Jane para poder esconder o carro. Então, nós examinamos, ficamos naquela questão. E aí, a Jane esconderam o carro, parou a perseguição, não parou, e é por isso. E quando ele fala da liminar, realmente, ele pede a anulação da peça, mas a carta tem pedido subsidiários que é da tese de desclassificação, ok? Bacana, Joana. E eu só queria te dar o parabéns, porque no seu livro, né, O Quinto Poder, nós já estamos utilizando disso. Isso é verdade, meu livro novo está para sair, eu estou falando deste Quinto Poder, que é a força das massas nas redes sociais, além da mídia tradicional que é o Quarto Poder. Realmente, é um exemplo já isso, Joana, é um exemplo que vai dar isso tudo. Eu até hoje conversei com gente da UAB, conversei com o professor Leonardo, com o professor Pedro Paulo, nós estamos tentando trazê-los aqui, junto com o professor Clóvis da Fundação Getúlio Vargas, para pelo menos fixar critérios daqui para frente. A prova não pode mais. Nós não podemos no 11, no 12, no 13, ter os mesmos problemas do 10. Então, esse é o escopo, eu quero que vocês todos cheguem no consenso, eu acho que vai chegar, o César agora, via mandado de segurança, pode ter algum resultado positivo, mas, na verdade, a gente tem que estabelecer critérios mais rígidos, mais firmes para essas provas, senão, os candidatos ficam numa insegurança brutal. Não é isso que a gente quer, né? Coerência, né, professor? Coerência. Eu acho que coerência. E a gente não pode nunca esquecer, eu acho que estão todos de parabéns, a Jane, todos que estão nesse movimento aí, de verdade. Joana. Joana. Joana é a que deixou o carro. Ah, a Jane é a que deixou o carro, é verdade. Joana é a que é, ela tem que falar onde está o carro, e a gente acaba com essa polêmica, né? É verdade, Joana. Se você e a Jane falam onde está o carro. Jane, por favor, se ela disser onde está o carro, aí a gente vai ter no sócio-pulto qualificado ou não. Mas eu acho que a gente não pode esquecer, professor, Joana, Alessandro, eu acho que nós não podemos esquecer uma coisa, a OAB, com essas incoerências, proíbem que pessoas exerçam a sua profissão, proíbem que pessoas que estudaram cinco anos, que se dedicaram, exerçam a sua profissão. Isso é muito importante. É por isso que seria importante o Leonardo aqui, ou o próprio Marcos Vinicius, para a gente esclarecer direitinho a preocupação de todo mundo. Ninguém quer massacrar, nós não estamos aqui com o escopo de maltratar ninguém, nem ofender ninguém, a gente quer um debate que fique certo e que as provas sejam mais objetivas. O escopo é este. É, eu acho que a ideia é essa, é realmente coerência disso. Bom, bacana. Nós vamos esperar às 19 horas, César Bittencourt está indo para a OAB neste minuto, vamos ver o que o César vai nos trazer de notícias mais tarde. Às 20 horas, nós temos um programa aqui de reprodução assistida com o professor João Aguirre, que, aliás, é coordenador, coordenador pedagógico da rede de ensino LFG. O João vai estar aqui com a gente. Nós vamos estar todo mundo antenado. Qualquer notícia que eu conseguir de Brasília, eu já passo para todos vocês. Nós vamos estar antenado hoje, agora, aqui em tempo integral, nós vamos estar voltados para esse tema. Joana, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço e forço para o pessoal de Brasília, não arredem o pé, porque nós vamos conseguir. Muito bem, Joana, muito bem. Muito firmes. Muito firmes. Tá bom, Alessandro, considerações finais. Parabéns aí pelo movimento de vocês, o pessoal de Brasília, os alunos, eles é que fazem a diferença, né, André? Eles precisam realmente seguir firmes nessa luta. Nós podemos apoiá-los, mas realmente é importante que eles estejam sempre à frente disso, porque a carreira deles vai ser assim. E vai ser, né? Vai ser essa, né? E vai ser. A busca de justiça. A carteira vai chegar. É verdade. Queria agradecer e parabenizar ao professor Luiz Flávio, a atualidade do direito, de estar aí também nessa luta por justiça e por coerência na prova. Pelo menos, é aquilo que o senhor falou, pelo menos daqui para frente. Por isso a importância. Exatamente. Muito bem, então, gente, até as 20 horas estaremos juntos com o tema reprodução assistida, aquela resolução do Conselho Federal de Medicina. Aquilo vale, não vale? Tem valor de lei, não tem valor de lei? Conflita com o Código Civil? Não conflita? Qual que vale? Vale o código? Vale a resolução? Pode fazer ou não pode fazer? São os temas então das 20 horas. Até já. Voltaremos já, já. Estamos antenados com Brasília. Avante, avante! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.